O treinamento dos recenseadores começou no mês de julho de 2022 em todo o Brasil, mas os questionários começaram a ser aplicados no dia 1º de agosto de 2022. A expectativa era que a coleta de dados fosse concluída em outubro do ano passado, mas a realidade ao longo do trabalho se mostrou diferente. Houve um atraso considerável em várias regiões do país, e por isso o trabalho foi concluído só em maio deste ano. Sharon Kalef, chefe do IBGE Pato Branco, explica que houve dificuldade na contratação de recenseadores e muitas desistências ao longo da realização do Censo 2022. Foi um trabalho bem difícil esse censo. A gente teve muito pouco engajamento de recenseadores para trabalhar, principalmente aqui para a região sul, sudeste e sul. Nós, por causa das nossas regiões sudeste e sul, o censo atrasou tanto. Então, nós tínhamos previsão de terminar em outubro de 2022, acabamos terminando a coleta em maio. Esta semana, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou oficialmente os dados populacionais. O Brasil apresentou um crescimento de 6,45% desde a edição anterior da pesquisa, realizada em 2010. O IBGE estava com uma expectativa de que ia ser maior a população. Em 2021, tinha sido feita uma estimativa de 213 milhões. Aí, quando começou o censo, em dezembro do ano passado, foi feita uma prévia, porque o censo ainda estava caminhando, e em dezembro tinha sido 207 milhões. E o número real, então, ficou em 203 milhões e 62.512 pessoas. Então, o Brasil está desacelerando o crescimento. Nossa taxa de crescimento é 0,52% ao ano, e ainda é uma taxa boa de crescimento. E foram 12 milhões de pessoas a mais do que em 2010. O Paraná se tornou o estado mais populoso da região sul do Brasil. O Paraná está crescendo um pouco mais que o Brasil. A nossa taxa de crescimento está em 0,79% ao ano, e os nossos moradores do Paraná, então, são 11.443.208. É o estado mais populoso da região sul no momento? Sim, na região sul, sim. A taxa de crescimento de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul está diminuindo. Aqui, e também a média de moradores por domicílio deles diminuiu mais do que a nossa. A região sudoeste segue em pleno desenvolvimento. Apresentou um crescimento populacional considerável. Então, aqui no sudoeste nós crescemos ainda mais do que o Brasil e do que o Paraná como um todo. A nossa taxa de crescimento ficou em 0,95% ao ano. Nós somos, então, agora 662.669 pessoas. São 75.389 a mais do que em 2010. Sobre o município mais populoso da região sudoeste, Francisco Beltrão segue em primeiro lugar com o maior número de habitantes. Pato Branco está em segundo lugar e o terceiro município mais populoso da região é Palmas. O município mais populoso continua sendo Francisco Beltrão. Eles têm 96.666 habitantes, são 17.725 a mais que em 2010. O crescimento de Beltrão ficou em 1,7%, então, mais do que o dobro do crescimento do Paraná. E a média de moradores lá é de 2,59 pessoas por casa. Pato Branco, então, ficou em segundo lugar, como o mais populoso, estão 91.836. O crescimento do Pato Branco é maior. Foram 19.466 pessoas desde 2010, o que dá 2% ao ano. Então, o Pato Branco está crescendo em um ritmo mais acelerado que Beltrão. O terceiro município é Palmas. Palmas é 48.247. Lá, eles têm uma... Palmas tem o maior médio de moradores da região, é 2,95, né? Então, lá em Palmas as famílias ainda são maiores. A pesquisa também apontou o município que teve o maior desenvolvimento populacional nos últimos 12 anos e o que apresentou redução no número de habitantes. Então, o que mais diminuiu de população é Quevelândia, né? Então, quase 2.000 pessoas a menos. Também, Coronel Domingos Soares ficou... Coronel Domingos Soares ficou bem... Também diminuiu um pouco mais de 1.000 pessoas. O município que, em porcentagem, na taxa de crescimento maior é Vitorino. Então, Vitorino ficou com uma taxa de crescimento de 3,38, que é quase o dobro do crescimento aqui do Pato... Não, é 1,38% maior que Pato Branco, né? Então, o Vitorino tinha, em 2010, 6.500 pessoas e agora está com 9.700. Então, isso dá mais ou menos umas 3.200 pessoas desde 2010. É um crescimento bem considerável, fora do comum, assim, né? Da média. Então, é bem interessante. E o nosso município com menos população é Boa Esperança do Iguaçu, com 2.455. Também, Pinhal de São Bento está com 2.700 e pouquinho. O censo é composto por uma ampla coleta de dados que permite traçar o perfil socioeconômico do país. Informações importantes para que governos federal, estadual e municipal possam traçar políticas públicas. Esses são dados que serão divulgados aos poucos, ao longo de 2023. Os dados do censo, eles são lançados conforme nós computamos, né? Tem que somar, tem que verificar a consistência, tem que verificar se acaba tendo alguma coisa que sai muito do comum, né? Então, eles são lançados periodicamente, né? Então, em torno de 15 dias, provavelmente metade de julho, a gente já vai ter população urbana, população rural, homem, mulher, provavelmente as idades das pessoas. E com o passar do tempo, todos os dados, tudo que foi perguntado para as pessoas vai ser divulgado, né?